Música 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 Meque, meque, família, daqui foi o Jota Privado, atenção, eu Jota Privado, Ana Paula de Carvalho, governadora de Luanda, mandou fechar mercado porque o mesmo se encontrava ao lado do condomínio do polaco Tomas do Bor. Luanda, a capital que já era, tudo isso e muito mais se acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não baixa lá na semana. E a família, a segunda escreveu aqui o site, né, e a, como é que fala, Lilo Pastaneus, é isto mesmo, né, Ana Paula de Carvalho, governadora de Luanda, né, mandou fechar o mercado do Camama, né, porque o mesmo se encontrava ao lado do condomínio do polaco, ao lado do condomínio, né, ou de um condomínio do polaco Tomas do Bor, né, a administração do Camama fechou o mercado do Capapinha na manhã de terça-feira, né, dia 22, sem um aviso prévio aos vendedores. Em causa estava a inauguração de um condomínio privado pertencente ao grupo Boa Vida, né, de um polaco chamado Tomas do Bor, localizado nas imediações pela governadora de Luanda, Ana Paula de Carvalho. O encerramento do mercado na terça-feira criou um clima de forte tensão nas vendedoras e percas financeiras irreparáveis, né. E, ah, o Lilo Pastaneus contactou o gabinete de comunicação do governo provincial de Luanda, mas, até o fecho dessa matéria, não obtivemos resposta, né. E, ah, agora a Graça da Câmara vem ao público dizer que Luanda, a capital que já era, Mutamba, a capital de Luanda, é a considerável distância, a mais federante área da cidade. Hoje, na cantada, né, e poetizada Mutamba, os poucos espaços que sobreviveram ao Betão são disputados por mictórios a céu aberto e por quitandas de bombom, banana, assada e ginguba torrada. Os becos e ruelas fechadas ao trânsito automóvel estão transformados em campos de defecção ao ar livre, né. Andar hoje pelas ruelas e becos de Mutamba, passar pelos passeios das antigas livrarias, lendo e mensagem, é um risco de saúde, né. Com seu olfato apurado, sempre se pensou que as mulheres nomeadas para o governo de Luanda declarariam, né, ou declarariam guerra sem quartel ao cheiro ao neuseabundo audível em toda a extensão da Mutamba. Mas, pelos vistos, também as mulheres já não são o que eram. Parece que elas também perderam a sensibilidade para o mau cheiro. Quase paredes meias com a cidade alta e o centro político do país. O Mutamba reclama com urgência banho de muita água misturada com creolina e potassa. Não é difícil imaginar o que os estrangeiros dizem da nossa Mutamba. A fonte de Lilo Pasta, né. E, ó, família, o vídeo de hoje foi esse. Se vocês gostaram, já sabem o que fazer, se inscrevam no canal, ativem as notificações, compartilhem o vídeo, comentem a próxima notícia, vocês saberem de saber a partir de nós, então, em notícia. A nossa campanha para aprender a família de antes, para aprender a família de hoje não continua. Os nossos contatos para a parceria de divulgação da Lúcia estão na descrição dos nossos vídeos. Escrevam as suas opiniões, que é muito importante. Então, o vídeo é até amanhã no próximo vídeo. MSTV, a TV que chega da Votê, a TV que não vai de nossa maniga.